11.4, 11.4, bom dia! Estamos chegando na Rádio Cultura M1030. Nesta segunda-feira, 6 de maio de 2024, com o Show dos Esportes. Sol neste momento em Tango Sul, né? Previsão de chuva, mas neste momento sol, 24 graus é a temperatura. Show dos Esportes com o Marcelo Pelegrinotti, Luiz Fonseca e toda a equipe da Rádio Cultura M1030. Desde já agradecendo o seu carinho e a sua audiência e convidando todos vocês para acompanhar os destaques, as manchetes do programa. 11 horas, 6 minutos, final de semana, de muita chuva na sexta e no sábado, que impossibilitou a realização de vários campeonatos. Não tivemos futebol de campo, não tivemos colonial chave B, não tivemos campel, entre outros importantes campeonatos no nosso município. Porém, tivemos um campeonato, foi ontem, lá na comunidade Raio de Luz do Iguatemi, a quarta rodada da 18ª Copa Integração de Jovem. No futebol profissional, nenhum jogo foi realizado no Rio Grande do Sul, e os clubes também se mobilizam por conta dos desabrigados e afetados com as chuvas. Estes são alguns destaques do Show dos Esportes. Que está no ar, em todo lugar, pelo 1030 da Rádio Cultura, nos aplicativos e também na internet www.radiocultura1030.com.br. Estamos no ar para AgroMiller Produtos e Comércio de Grãos, na Avenida 20 de Setembro 206, telefone 3252-1629. Clínica Odontológica Sorrifácio Sorrir, é uma conquista, telefone 3252-1416. Mercado Ruber, na Rua Professora Neuza Paz do Amaral, 219, Bairro Fonseca, Telefone 3252-7907 e Posto DM, com abastecimento, troca de óleo, lavagem e lubrificação, na Rua General Osório 508, ao lado da Linitron. Futebol de Campo, teve a rodada cancelada no sábado, né? No sábado. Porém, já era a tendência, já era a previsão, desde quarta da semana passada, que a gente vem falando, que o tempo indicava muita chuva, o domingo seria um domingo sem chuva, como foi ontem em Canguçu, mas impossibilitado pela questão dos campos, né? Campos molhados, embarrados, né? O famoso banhado, né? Muitos campos ali com banhados, né? E seria ruim ali para a presença do público nesses estádios, nesses campos. E no sábado, presidente da Associação de Futebol de Campo, Leandro Keller, acabou confirmando a transferência da rodada. Então, mais um final de semana, onde que não saiu a última rodada da primeira fase do futebol de campo, ficando, provavelmente, para o próximo domingo, próximo domingo, dentro das questões climáticas, né? Se ocorrer tudo dentro da normalidade, sai domingo, a última rodada da primeira fase, que tem agendado, que tem marcado para o estádio do Remanso, Remanso e Aliança, para o estádio do Santa Rosa, Santa Rosa e América, para o estádio do Figueira, Figueira e Tararé, para o estádio do Cruzeiro, Cruzeiro e Cristal. Esta última rodada, mas vamos aguardar, né? O decorrer desta semana, por exemplo, hoje está marcando chuva, não está chovendo ainda, tem sol, mas está marcando chuva para hoje, está marcando chuva para amanhã, para quarta, melhora do tempo na quinta, e ainda tem sexta, sábado, domingo, que tem, hoje tem essa previsão de chuva, pode alterar a qualquer momento. Então, vamos aguardar aí os próximos dias para saber ou não da realização aí da última rodada da primeira fase do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, a última rodada da primeira fase. O segundo campeonato de Futebol de Sete do Esporte Clube Cangossoense, a Taça Cláudio Emir Casarim, não teve rodada, né? Essa foi a primeira competição transferida, não teve rodada no final de semana, não teve rodada também o campeonato lá do Cangossoense. Copa de Jovens teve, daqui a pouco eu trago aí os detalhes da rodada, foi a única competição no final de semana no município de Cangosso, a 18ª edição da Copa de Jovens. Então, daqui a pouco a gente vai trazer aí os detalhes da rodada. Olha só, semana de oferta Dia das Mães do Mercado Ruber, farinha de trigo Viviana, tradicional 5,16,99 a unidade, cadeira de praia Mor, aço, 49,90 a unidade, garrafa térmica Chimarrita, 1 litro, 25,99 a unidade, café Melita, 250 gramas, 7,99 a unidade, biscoito Paraty Maria, 740 gramas, 7,99 a unidade, bombom Amor Carioca, 200 gramas, chocolate ao leite, 6,98 a unidade, mistura Requeijão Friolac, 1,2 quilos, 11,95 a unidade, ofertas válidas até 11 de maio ou enquanto durarem os estoques. O Mercado Ruber fica na rua Professora Neuza Paz do Amaral, 219, bairro Fonseca, telefone 3252-7907 ou WhatsApp 99920-6525. Domingo também é Dia das Mães, né? E tem esse ponto de interrogação em relação ao futebol de campo, por ser uma data especial, daqui a pouco também não tem rodada no futebol de campo. Daqui a pouco, ontem conversei com ele, meu amigo André Rã, estará conversando conosco para a gente detalhar, detalhar, né? A 18ª Copa Intregação de Jovens, ontem a 4ª rodada lá na Raio de Luz do Iguatemi. Daqui a pouco, hein? Daqui a pouco. Essa mensagem é para você que deseja se livrar de vez da dentadura ou da ponte móvel, mas tem medo de ir ao dentista ou acha que esse tipo de tratamento não é para você. Na Sorri Fácil, você encontra equipamentos de última geração, tratamentos modernos, equipe especializada, além de um atendimento personalizado e repleto de atenção e carinho para você realizar o seu tratamento com a tranquilidade e segurança que merece. Agende agora mesmo a sua avaliação ligando para o 3252-1416 ou pelo WhatsApp 991464012. Venha realizar o seu tratamento na Sorri Fácil, Clínica Referência Implantes Dentários, Rua Júlio de Castilhos 949, em frente à Praça Central. Sorri Fácil Sorrir é uma conquista. 11h14, intervalo comercial e na sequência tem mais Show dos Esportes. 11h14, cultura, a mais ouvida. Mercado Ruber, uma empresa familiar trabalhando pelo desenvolvimento da cidade de Canguçu. E claro, para satisfazer as necessidades de nossos clientes. Atendimento especial é um espaço bem amplo e com estacionamento coberto. Confira nossos produtos no açougue, padaria e no setor de hortifrute. Agradecemos a nossos clientes e colaboradores por esses mais de 20 anos de caminhada. Mercado Ruber, em Canguçu. Juntos, fazemos a diferença. Essa mensagem é para você que deseja se livrar de vez da dentadura ou da ponte móvel, mas tem medo de ir ao dentista ou acha que este tipo de tratamento não é para você. Na Sorri Fácil, você encontra equipamentos de última geração, tratamentos modernos, equipe especializada, além de um atendimento personalizado e repleto de atenção e carinho para você realizar o seu tratamento com a tranquilidade e segurança que merece. Agende agora mesmo sua avaliação, ligando para o 3252-1416 ou pelo WhatsApp DDD 5399146-4012. Venha realizar seu tratamento na Sorri Fácil, Clínica Referência em Implantes Dentários, localizada na Rua Júlio de Castilhos 949, em frente à Praça Central. Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. Nos dias de hoje, o ambiente sociável e acolhedor é algo imprescindível para que o seu veículo tenha as melhores condições para trafegar. Por isso, em Canguçu, existe o Posto DM, que lhe proporciona o melhor em serviço de abastecimento de combustíveis, trocas de óleo, lubrificação, pulverização e lavagem. Venha conhecer as vantagens de abastecer e usufruir os serviços oferecidos pelo Posto DM. Esse é o local onde você e seu carro irão receber um atendimento da melhor qualidade, localizado na Rua General Osório 508, ao lado da Linitron. Agromiller, distribuidor autorizado Bayer, Singenta, Monsanto, AgroSeries, Calcário DB, Osquarna e Branco. Além de uma grande variedade de fertilizantes, defensivos, sementes, motogeradores, cortadores de grama, pneus para trator, arames, correias, equipamentos para irrigação, insumos para fumicultura e fruticultura e ferragens em geral. Com a representação dos implementos e plantadeiras da marca KF, de grande qualidade e tecnologia avançada para a sua lavoura. Venha nos visitar, Avenida 20 de setembro 206 e curta nossa página no Facebook. Agromiller e Serialista Miller, empresas tradicionais unidas ao amigo agricultor, buscando o desenvolvimento da nossa região. Telefones 3252-1629 e 3252-2612. Aqui você tem ofertas, aqui você tem amigos. Fralda Hug, Supreme Care Hiper, consulte tamanhos por apenas R$ 72,90 cada. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 12 de maio ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure a Farmácias Associadas mais perto de você. Farmácias Associadas Teleentrega, Farmácias Associadas, 3252-1650, 3252-1185, 3252-1216 e 3252-1941. Show dos esportes com Marcelo Pelegrinotti. 11h19, 11h19, estamos de volta com a reta final do Show dos Esportes. Agromiller, distribuidor autorizado a Bayer, Singenta, Monsanto, AgroSeries, Calcário DB, Usk, Varna e Branco. Além de grandes variedades de fertilizantes, defensivos, sementes, motogeradores, cortador de grama, pneus para tratores, arames, correias, equipamentos para irrigação, insumos para fumicultura e ferragens em geral. Com a representação dos implementos e plantadeiras da marca KF de grande qualidade e tecnologia avançada para a sua lavoura. Venha nos visitar na Avenida 20 de Setembro 206 e curta a nossa página no Facebook. Agromiller e Serialista Miller, empresas tradicionais unidas ao amigo agricultor buscando o desenvolvimento da nossa região. Telefones, 3252-1629 ou 3252-2612. Final de semana não tivemos o Campel, rodada transferida do Campel. A 4ª Copa Juesc de Futsal da Florida vai começar no dia 11 de maio. O Chave B foi transferido, 31º Campeonato Colonial Chave B, Copa Distribuidora de Bebidas do Alemão. A rodada seria do São João da Chácara do Paraíso, inclusive com a participação da Rádio Cultura. Foi transferido também, as condições climáticas não ofereceram. Mas ontem nós tivemos a rodada, e eu estive lá, a 4ª rodada da 18ª Copa Integração de Jovens, lá na comunidade Raio de Luz do Iguatemi, um excelente público, um grande público. E tivemos lá todos os jogos, a quadra estava mais ou menos, não oferecia tantas condições, mas saiu rodada. Encontrei o André Rã lá, é um excelente campeonato. E o André agora está conosco, para trazer aí as informações desta rodada de ontem, lá no Iguatemi. Tudo bem, André? Bom dia! Bom dia, Marcelo Pellegrinotti. Bom dia, ouvintes e telespectadores do programa Show dos Esportes da Rádio Cultura M. Estamos passando aqui, Marcelo, então, para falar da rodada que aconteceu ontem, da 18ª Copa Integração de Jovens de Futsal, junto à festa anual da comunidade Confissão Luterana Raio de Luz de Iguatemi. Primeiramente, mandar um abração lá para a agonizada da juventude, de todos os jovens lá da comunidade Raio de Luz, ao presidente da comunidade, seu Arnildo Reixof. Nosso muito obrigado pela ótima recepção, parabéns pela organização da festa, da rodada. Claro que a quadra não estava 100% em condições de jogar um bom futsal, né, Marcelo? Mas a gente precisava fazer a rodada, porque são várias as competições, a agenda está sempre muito difícil. Então, foi realizada a rodada ontem. Te agradecer também pela presença, né? Estivesse lá prestigiando, então, esta rodada e esta grande festa da comunidade Raio de Luz de Iguatemi. Marcelo já tem aqui os resultados, né, da rodada. Então, mais uma vez, nosso agradecimento a toda a turma da Raio de Luz. O campeonato segue no próximo domingo, dia 12, com a rodada lá na quadra da comunidade São João de Campos Queventos. Interior de Solonês do Sul, né, divisa com interior de Canguçu, né, Herval ali e Campos Queventos. Então, um abração também para essa turma lá da São João de Campos Queventos. Também, uma lupa agorizada a Sion do Potreiro Grande, que ontem fez ali o trabalho de mesário e gandula muito bem feito. Mais uma vez, Marcelo, então, muito obrigado a todos. Muito obrigado às equipes que compreenderam mesmo com aquela situação da quadra em jogar ontem, né, para dar um bom andamento aí à 18ª Copa de Integração de Jovens. Um bom dia e uma boa semana a todos, ouvintes do Show dos Esportes. E bola, valeu, André, muito obrigado, muito obrigado pela recepção aí, Arnildo, André, toda a equipe, né, o pessoal da comunidade, a festa da comunidade, né, meu amigo Arnildo, muito obrigado pelo carinho. E o André, que é o organizador do campeonato que teve ontem lá na Raio de Luz do Iguatemi. O primeiro jogo, o Juventude da Costa venceu a Santa Marta da Florida por 3x1. Segundo jogo, Juesc da Florida 4, Juluspe do Capão Bonito 0. Terceiro jogo, Independente do Posto Branco 3, Geopaz do Iguatemi 1. Assisti esse jogo, hein, foi bom o jogo. Quase que a equipe do Iguatemi buscou o resultado, baita jogo, hein. Quarto jogo no feminino, Gessat da Nova Gonçalves 2, Juesc da Florida 1. Quinto jogo, Flor do Iguatemi 1, São Paulo de Campos Quevedo 0. Sexto jogo, São João do Cangos Suvério 3, Gessat da Nova Gonçalves 1. E o sétimo jogo, o São João de Campos Quevedo aplicou 4x0 na Ugesda, da Cochilha dos Cunha. Folgou, Cião do Potreiro Grande. A arbitragem foi do Marcos Danilo e do William. E os próximos jogos, né, a próxima rodada será domingo, 12 de maio. A quinta rodada lá na São João de Campos Quevedo. Show de bola, em grande rodada lá na Raio de Luz do Iguatemi. Nos dias de hoje, um ambiente sociável e acolhedor é algo imprescindível para que seu veículo tenha as melhores condições para trafegar. Por isso, em Campos Sué existe o Posto DM, que lhe proporciona o melhor em serviço de abastecimento de combustíveis, troca de óleo, lubrificação, pulverização e lavagem. Venha conhecer as vantagens de abastecer e usufruir os serviços oferecidos pelo Posto DM. Esse é o local onde você e seu carro irão receber um atendimento da melhor qualidade. Rua General Osório, 508, ao lado da Linitron. Futebol profissional aqui no Rio Grande do Sul não teve nenhum jogo por conta desta triste catástrofe, tragédia climática que ocorreu, que está ocorrendo, está atingindo o estado do Rio Grande do Sul. Muitas famílias desamparadas, muitas famílias desabrigadas. A última atualização aqui da Defesa Civil, 83 óbitos, 111 pessoas desaparecidas. Muito triste tudo isso. A nossa força, nosso carinho com todo o estado gaúcho. E foi sensível a Federação, a CBF, a Comebol de cancelar todos os eventos esportivos, todos os jogos profissionais. Inclusive, os jogos da dupla Grenal no meio de semana já estão cancelados. O Inter jogaria pela Sul-Americana amanhã, o jogo foi cancelado. O Grêmio jogaria a quarta pela Libertadores, também foi cancelado. Então, os clubes de futebol também abraçando todas as famílias que estão vivendo esse momento tão triste aqui no nosso Rio Grande do Sul. Não tivemos futebol profissional no Rio Grande do Sul. 11h27, na sequência está chegando aí meu amigo, doutor Claudio Omar Pereira da Cunha, na programação da Rádio Cultura. Eu volto amanhã, 8h45 com o show da manhã, 11h da manhã com o show dos esportes. A todos que estiveram conosco, obrigado pela audiência, pela preferência e o desejo de uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, com muita paz no coração e muita positividade. Tchau, tchau.